E atenção estudantes que vão fazer o Enem. O prazo das inscrições se encerra nesta quarta-feira. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. As provas deste ano serão realizadas em novembro. O Exame Nacional do Ensino Médio é uma das portas de entrada para o ensino superior, já que as notas do teste podem ser usadas para o acesso ao sistema de seleção unificada e ao programa Universidade para Todos. O Enem também é aceito em mais de 50 instituições de educação superior em Portugal. Este estudante de 17 anos, que está no último ano do ensino médio, se prepara de olho no curso de Direito. Entre outros métodos de estudo, ele usa os games. Já está mais na linguagem do estudante, está mais na linguagem do jovem. Vai atrair o interesse dele mais e ele vai conseguir aprender com uma naturalidade maior. O estudante, quando ele se aprimora e ele realmente cria uma habilidade, ele pode estar executando isso em uma redação ou até mesmo em uma questão de interpretação de texto, aonde exige, então, a capacidade e a necessidade de intervenção de problemas. Se você está no ensino médio e sonha em entrar numa universidade, ainda há chance de participar do Enem 2021. As provas estão marcadas para novembro e as inscrições podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira. Para se inscrever no Enem 2021, basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela. Obrigado. Obrigado.